Eu acho que quando as pessoas abrirem um relatório do maior fundo de logística do Brasil, do maior fundo de shoppings do Brasil, do maior fundo de híbrido do Brasil, eles vão começar a entender mais. Eu já percebi isso várias vezes quando eu tô dando aula. De que você começa falando de fundo imobiliário, aí você começa, fala da legislação, como é que eles nasceram, aquela coisa toda. As pessoas vão ficando, o que é isso, né? Ah, é um fundo, aí ele vai pagar rendimento todo mês, etc. Porque é difícil pra eles terem essa noção. A partir do momento que você vai abrindo relatórios gerenciais, você ensina eles a pesquisarem, e vai abrindo relatórios gerenciais, aquela cortina vai se abrindo. A pessoa vai entendendo, agora eu tô entendendo. Porque na cabeça de boa parte das pessoas, o investimento em fundo imobiliário, ou é um produto clássico de renda fixa, o que é invariavelmente um equívoco, ou ele é você investir junto com seus amigos pra construir umas casinhas pra vender, e sabe, um apartamento, quarto-sala, dois quartos, alguma coisa assim pra vender, ou aqueles investimentos de saletas, alguma coisa assim. Então, acho que há um mal entendimento do produto. E a partir do momento que o investidor iniciante, ele acessa esses primeiros relatórios gerenciais, que estão disponíveis gratuitamente pra eles. Ele começa a ler esses relatórios, entender o porte dos imóveis, como é que aquilo ali é construído, vai trazendo muito mais segurança, e muito mais lucidez pra ele tomar as decisões de investimento. Mas sabe qual é o problema, Bruno? Pra falar bem verdade pra você, qual é o problema? É que quem tá nos assistindo agora, é um iniciante, mas às vezes é um médico, um engenheiro, um advogado, enfim, um professor. São pessoas que têm um trabalho diário muito intenso. E acaba que ele não consegue acomodar tudo isso ainda, com ter que fazer, cuidar da saúde, ter que fazer o papel de pai, de marido, de esposa, de, enfim, tem muitas atividades, o tempo acaba ficando curto pra ele. E aí vem a história do mar, me permita voltar na história do mar. Pra você entrar no mar e passar pelas principais ondas, exige um esforço um pouco maior. Então você primeiro vai ter que ter ali a coragem, o discernimento de pisar na areia, de começar a entrar no raso. E aí você vai entrando no raso, e vai entrando aos pouquinhos, aquela água vai subindo, vai chegando uma hora que as ondas vão vir um pouquinho mais fortes, vai até te jogar um pouquinho pra trás. Aí você vai perceber que se você posicionar o seu corpo de um jeito diferente, você consegue se defender melhor daquela onda. num dado momento, a onda já tá um pouco maior, mas você percebe que se você mergulha um pouquinho antes, aquele efeito vai diminuindo. E chega um dado momento que você tá lidando e vê que aquelas ondas vão vir, e faz parte do mar vir. Vai ter horas, inclusive, do dia que a maré vai estar mais alta, que vai estar mais forte, que vai estar mais baixo, vai estar mais fraco, etc. E você vai entendendo a dinâmica daquele mar, daquela praia. Num dado momento, você supera esses obstáculos, e aí você fica naquela parte ali onde já não tem mais as ondas quebrando em você, e você tá curtindo a praia ali. Como é que faz isso? É individual. Não tem como você, né? O que pode acontecer, esse processo é um pouco mais acelerado, se você desenvolver. Agora eu tenho uma excelente notícia pra dar pra todo mundo que nos ouve aqui. Qual é a excelente notícia? De três a seis meses de dedicação, não é oito horas por dia, não. De dedicação, fazendo leituras semanais, acompanhando pessoas que falam sobre o tema, né? E tem várias pessoas que falam sobre o tema. Tendo a oportunidade de ver entrevistas do... Desculpe, não é nem entrevista, os webcasts dos gestores, que estão disponíveis gratuitamente. Você pode assistir, assim como nas empresas, né? Os fundos imobiliários já estão com essa política de webcast também, de você apresentar os resultados. Ter a disponibilidade de pegar... Eu me identifiquei com cinco fundos aqui e eu percebi que se eu fizer uma ligação pra dois, três gestores, eu vou perder outro medo. Você liga pro gestor, ele não vai perguntar se você é cotista ou não. Ele não quer saber se você tem uma, dez cotas ou mil cotas. Ele vai tirar a sua dúvida independente disso. E muitas pessoas ficam com receio, não invisto ainda, eu só tenho cinco cotas, é muito pouco. O gestor não vai te perguntar. Inclusive é do interesse do gestor. É do interesse do gestor, né? Tem oportunidade, isso aí, claro, depende às vezes de viagem, da pessoa estar fora, mas tem oportunidade, participa de algum evento presencial que possa ter também sobre fundos imobiliários, que tem vários aí que acontecem. Então, onde eu quero chegar com tudo isso? Em que essa parte do mar, ela depende muito de você e do seu esforço. Mas depois... Fica tudo mais tranquilo. Fica tudo mais tranquilo. Aí você vai percebendo que é uma questão mais de revisão mesmo, de você só se manter ali dentro das premissas que você colocou para a sua própria carteira, né? Você, Ricardo, como gestor, você estaria disposto a conversar com o pessoal? Você gostaria que eles te ligassem para falar? Eu acho que assim, dividindo um pouco aqui, eu sempre gosto de falar com qualquer pessoa. Então, independente se a pessoa tem uma cota, cinco cotas, dez cotas, acho que independe disso. Ou se tem cota, né? Ou se tem cota, independe disso. Mas todos os dias, assim, eu sempre coloco à disposição, inclusive, meu próprio celular direto. Então, toda vez que alguém está com alguma dúvida, especialmente tanto no nosso site, quanto no relator gerencial, a pessoa consegue meu contato direto. E, assim, via de regra, é sempre as mesmas perguntas. Pô, com licença, posso te atrapalhar? Posso, por gentileza? E eu sempre falo exatamente o oposto. Falo assim, principalmente dentro do PLCR11, que é quando a gente tem mais dúvidas, né? Eu falo, poxa, olha, você, na verdade, eu que tenho que pedir desculpa para você, porque você é o meu cliente final. Então, você, cotista do fundo, você é o meu cliente final. Ou, se você é um potencial cliente, você é o potencial cara que eu preciso, de fato, te munir o máximo de informação possível. Eu preciso te mostrar que o produto que a gente está fazendo, o produto que a gente está montando, o produto que já existe, que já está rodando, ele serve para você, de fato. E aí, todas as dúvidas que a turma chega e coloca, a gente tem que explicar da melhor forma possível. Claro, tem dúvidas que a gente, assim como empresas listadas também, a gente não consegue abrir em algum tipo de detalhamento, porque, enfim, a gente precisa dar abertura para todo mundo de uma forma geral. Mas, todas as dúvidas que chegam, a gente tenta explicar da melhor forma possível. E, via de regra, eu prefiro falar isso pelo telefone, às vezes. É isso. Eu acabo ligando para ele. É isso, é isso. Eu também tenho essa postura, eu acho que... As pessoas acham que vão estar te incomodando, mas não. Pelo contrário, você sentir a temperatura ali, o pulso, é muito melhor, é muito melhor. Eu até brinco, eu falo que no avião, eu não sou o piloto, nem o copiloto. Eu sou o comissário que estou ali andando e vendo a dor dos 150 passageiros. Vai ter o passageiro que vai estar com mais medo, vai ter o passageiro que vai estar em pânico, vai ter o passageiro mais controlado, vai ter o passageiro que viaja muitas vezes, que já está dormindo. Então, eu quero estar no corredor mesmo, porque é ali que você vai entender a dor. E assim... Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti